A cada dia nasce de novo o sol, nasce e nasce a cada manhã, a pedir em corja de Deus. Recebo a janela de maravilha, toda mentira em tuas, ó Senhor, e gratuito disponho a servir. Vamos cantar e nos levantar e nos levantar para conviver, na resta da luz, nasce a cada um, o sol amor no amanhecer. Nós somos o sol da terra, nós somos perpétua nossa, nós somos a luz do mundo, repente do sol da graça. Vamos cantar e nos levantar e nos levantar para conviver, na resta da luz, o sol amor no amanhecer. Nós somos o sol da terra, nós somos perpétua nossa, nós somos a luz do mundo, repente do sol da graça. Vamos cantar.